é, eu ia falar isso eu não sei o seu nível, Jean-Luc mas eu tenho certeza que você ganha essa poção de brancas do do Nepo tenho certeza, eu não sei o seu nível mas eu já vi você aqui na live já vi você mandando superchat, então imagino que você você ganha você ganha eu tenho total confiança em você